É sabido que os ursos polares se tornam ferozes quando têm fome, por isso mantemo-los bem alimentados. Alguma dúvida até agora? Sim. Para que serve aquela alavanca? Esta alavanca aqui? Sim. Não puxem esta alavanca, ouviram? Evita abrir o telhado, o ar-condicionado é caro. Regra 14, sigam-me. Bem, já sei qual é a alavanca que não vou puxar hoje. Pelos vistos, há um assalto aqui perto. Eu até chamava o Kevin e o Hamster, mas estão doentes e sabes como é que ficam quando estão doentes. Oh, podes agarrar o comando? Eu sinto que fui atropelado por um comboio. Sinto que fui arrastado 20 quilómetros ao longo de um campo de gatos e depois atirado para dentro de uma trituradora. Isso é um sim ou um não? Não me obrigues a virar a minha cabeça e olhar para ti com desprezo. A Fred pode ajudar-te, não? Ela está fora da cidade, vou ter de avançar sozinha. Mas isso não é perigoso, eu posso ajudar. Deixa estar, estava à espera desta oportunidade para fazer algo a solo. Sou muito boa nestas coisas, volte já! Muito bem, senhora. Senhoras, trigéneas, esta é nova. Ok, que nem se mexa! Entrei, agora! Um quarteto criminoso? Uau, então quem são vocês? Mary! Ok, Mary's. Sou a Gretel, hora de ir para a prisão. Então tu és a famosa Gretel, não és? Achas que consegues enfrentar-nos às quatro? Há o mesmo tempo? Oh, até terminam as frases umas das outras. Isso vai ser giro! Na cadeia! É uma pena terem optado por uma vida de crime. Porque podiam ter começado uma comédia chamada... Quatro é uma multidão ou algo assim? Esse título é um disparate. E que tal, quatro à beira-mar? Gravado num resort, na praia? Ah, nós detestamos a praia. Vivemos num estado sem acesso ao mar. E em breve vão estar sem acesso à liberdade. E que tal, há muitas Mary's na Terra? Isso até eu via! Parem de todas, senão tenho de parar de ser simpática. Isto é esgotante.